Agora, o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, atende das 8 da manhã às 2 da tarde, para facilitar o acesso de quem procura o serviço. Atenção total à saúde do trabalhador. A pretensão do Sereste é promover saúde. A gente tem um foco muito grande em fazer prevenção, em fazer um cuidado antecipatório para que o sujeito trabalhador não adoeça. Claro que aquele que já adoeceu está sendo atendido por nós e sempre será, mas se pudermos evitar que ele adoeça, melhor assim será. Por isso que nós temos a nossa vigilância em saúde, porque a ideia da fiscalização das empresas é fazer uma educação em saúde para que o sujeito não adoeça e garanta essa qualidade de vida para esse trabalhador que está ali atuante. O Sereste, além das fiscalizações e das consultas médicas, também oferta exames de audiometria e psicoterapia, entre outros, a todos os trabalhadores que porventura apresentem alguma forma de adoecimento ocupacional. Esse acolhimento é feito de uma maneira muito afável. A escuta, a gente dá muita importância à escuta, porque o trabalhador não vem na unidade de saúde sem nenhum propósito. Ele já chega aqui um pouco fragilizado. Então a gente tenta, na medida do possível, dar esse acolhimento mais afável, fazer essa escuta com mais atenção e dentro da medida do possível a gente está dando uma resolutividade para o problema dele. A dona Márcia utiliza o serviço e comenta como foi bem acolhida no local. Perfeito. Eles são muito atenciosos e já faz tempo que eu faço tratamento por aqui e eles são muito bons nisso que eles fazem. Fui muito bem acolhida por todos, já passei por fonoaudiólogo, os encaminhamentos daqui saem bem rápido e eu estou muito feliz. O coordenador aproveitou para comentar sobre os novos projetos do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador. Nós temos dois grandes projetos chegando agora, que na verdade é o suporte psicológico ao cuidador. Por que o cuidador? Porque o trabalhador cuidador, muitas vezes ele é invisibilizado enquanto sujeito. Ele tem uma função que é cuidar, mas ele não é cuidado, ele não se cuida. Então aqui nós fizemos agora uma parceria para poder atender todos os trabalhadores que vêm das casas-lares, que vêm das instituições, que cuidam de pessoas e que também precisam ser cuidados. Tem uma norma técnica que nos pede para que assim seja feito e já era um grande desejo nosso enquanto instituição desde o ano passado. E outro projeto que está chegando agora também é o suporte psicológico às mulheres egressas da licença maternidade no retorno ao trabalho. Ou seja, aquelas mulheres que tiveram bebê e que estão com dificuldade para voltar para o trabalho, elas podem nos procurar. Podem ser encaminhadas pela rede, mas também podem vir aqui por livre demanda e agendar um horário aqui com a gente.